Mulher, mulher, porque rezam o meu amor, você não quer? Mulher, mulher, porque rezam o meu amor, você não quer? Oh, vem comigo, venha ser o meu amor, eu sou do samba, mas sou um bom trabalhador. Essa mulher, a vida dela é chorar, porque a fizeram da favela se mudar. Mulher, mulher, porque rezam o meu amor, você não quer? Mulher, mulher, porque rezam o meu amor, você não quer? Da malandragem, eu não quero mais saber, eu quero é nota e carinho pra viver. Oh, meu benzinho, só contigo vou morar, numa casinha lá na linha auxiliar. Oh, meu benzinho, só contigo vou morar. Oh, meu benzinho, só contigo vou morar. Oh, meu benzinho. Oh, meu benzinho. Oh, meu benzinho.